Meus amores, bom dia! Um lindíssimo dia pra vocês! Saúde, paz! Hoje eu vou fazer pra vocês uma mesinha de ceia de Natal, com custos baixos. Depois eu vou mostrar os preços. Eu gastei, eu acho que cento e oitenta e poucos reais. Mas ainda vou ver direitinho pra falar pra vocês. Então aqui eu já estou temperando o frango. Estou temperando aqui o meu franguinho. Eu já botei aqui um pouquinho de tempero baiano. Vou botar aqui agora um sal. E vou botar um pouquinho de vinagre. Um pouquinho de vinagre. Vou botar um sal. Que eu já peguei, mas já não sei onde botei. Tá aqui. Porque as coisas estão muito caras, sabe? Então a gente tem que fazer assim. E falta colocar aqui o alho. Alho. Vou fazer esse franguinho. Tá aqui bem temperadinho, tá? Tá um pouquinho de pimenta do reino. Vocês não reparem a bagunça, porque fazer comida é assim mesmo. Aí eu vou botar a mesa bem bonita. Agora eu já vou botar ele num tabuleiro. Eu vou deixar prontinho pra quando eu for ligar o forno, já tá no tabuleiro. Eu vou fazer uma ceia pra quatro pessoas, tá? Uma ceia pra quatro pessoas. Então eu vou deixar eles aqui, depois eles vão pro forno. Vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui uma costela de porco. Costelinha, porque eu não achei pernil cortado aqui. Aí eu comprei com a costelinha, eu já temperei. Temperei ela com alho, tempero baiano, sal, tchamichurri, alho, bastante limão. Então ela também já vai pro forno junto com o frango. Eu gosto de botar os temperos. Eu gosto de botar os temperos. Aí ela vai pro forno. Costelinha, isso é uma ceia pra quatro pessoas, tá? Com cento e oitenta e poucos reais, depois eu digo direitinho. Aqui eu tenho... Aqui eu já tenho uma cenoura que eu tô cozinhando, que é pra fazer uma maionesezinha, que eu vou desligar. E aqui eu tenho as batatas bolinhas, que vai junto com a costela, tá bom? Já cozinhei aqui a batata e a cenoura pra fazer a maionese. Agora eu vou botar um arroz no forno. Na mesma panela que eu cozinhei a batata, eu vou refogar o arroz. Então pra uma medida de arroz, eu coloco duas de água, não tem erro. Qualquer arroz, vocês colocam uma medida de arroz e duas de água, ele não fica papa, ele não fica duro, ele fica maravilhoso. Aqui eu vou colocar o arroz. Aqui do lado de casa, é um bosque. Então, é o bosque. Os cachorros vêm passear aí, aí é essa latição de cachorro que vocês estão ouvindo. Eu não sei como é que os meus não estão latindo, porque eles latem lá, os meus latem aqui. Os meus não, da minha filha, né? Não são meus. Mas que eu amo muito. Então aqui eu tô refogando o arroz. Vou fazer um arroz bem bonito. Tô com uma água aqui esquentando, que eu medi a mesma medida da água, do arroz, eu medi de água, eu medi duas. Então, tô aqui fazendo o arroz. Botando o salzinho. Depois a pão, olha se tá bom. Eu só sei medir sal com a mão. Aí eu vou botar aqui um salzinho, se precisar, mas depois eu boto. Acho que não vai precisar, não. Uma das coisas aqui é pra fazer a farofa. Já cortei o bacon. Eu já vou botar pra fritar. Tô com a linguiça ali, que eu vou fazer com linguiça de porco mesmo. Eu comprei um paio. Minto, comprei dois paios. Mas em vez do paio, eu tinha uma linguiça de porco aí. Eu vou usar a linguiça pra gastar. Eu gosto mais da farofa com ela também. A cebola eu gosto dela maiorzinha na farofa. O alho não. O alho já piquei o alho. Eu vou botar já aqui, só pra ir saindo um pouco dessa gordura. E fritando. Botei no fogo aqui de trás. E vou picar mais essa cebolinha aqui, que ela vai pra farofa. O arroz já tá pronto. Desliguei. Vou botar um pouquinho de azeite. Por conta desse azeite, que não é extra virgem, pra cozinhar. Vou botar isso aqui. Vamos colocar o arroz aqui. Tá soltinho. Olha só. É aquilo que eu falei, ó. Ó. Soltinho. Uma medida de arroz, duas de água. Não tem erro. Não tem erro. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui a gente vai feitar esse arroz. Eu comprei uma seleta. Vou abrir essa seleta pra botar nesse arroz, que eu já devia ter aberto. Vou parar aqui e vou vir pra cá agora. Eu não acabei ali não. Vou fazer a farofa. Os cachorros estão aqui doidos, tadinhos. É aqui que eu vou botar a cebola. Eu gosto dela grande assim, na farofa. Vou colocar aquele alho que eu fiquei. Vamos colocar agora aqui. Manteiga. E azeite. Azeite. Sim. Um pouquinho de chimichurri na farofa, sim. Dá um saborzinho. Vamos colocar agora aqui, a farinha. Farinha panko. Dá um pouquinho de páprica, só pra dar um gostinho. Uma corzinha. Porque aqui eu vou botar umas pimentinhas vermelhas. Vou botar inteirinha, porque o meu marido não tá comendo pimenta. Olha como é que tá ficando bonita essa farofa. Olha isso, gente. Não se esqueça do sal, dininha. Porque a dininha adora uma comidinha que tenha sal. Acho que eu botei pouco, mas tá bom. Porque minha filha e meu marido não gostam muito. Vou abaixar esse fogo. Com mais uvas passas. E botar uma pimenta biquinho. Ela vai ficar linda, com o verde do cheiro verde. É uma farofa de respeito. Bom, agora aqui, eu já botei o cheirinho verde. Já desliguei o fogo, tá? A farofa tá pronta. Vou só acrescentar aqui. Porque tem que enfeitar, né? É Natal. Então, é Natal. Olha que linda, gente. Olha essa farofa. Tá maravilhosa. Olha isso. Foi maravilhosa. Bom, agora a gente vai acabar de aprontar o arroz, tá? Porque eu parei pra farofa. Agora eu vou botar aqui milho. Cheiro verde. Não precisa muito. Vou botar aqui. Vocês sabem que eu amo. Com mais pimenta biquinho. Inteira. Só pra enfeitar o prato. Agora eu vou botar o tomate. Meu arroz. Então, meninas. Aqui eu vou botar. Já passei um pouquinho de óleo aqui. Vou colocar as massas de pastel. Que eu comprei pra ceia. Pra fazer umas forminhas. Pra botar a maionese. Então, a gente pega aqui. Isso aqui é o cheiro verde. Que eu tava cortando. Tudo bem. A gente arruma ela aqui com cuidado. Pra não quebrar. Sabe? Fazer umas forminhas. Pra botar a maionese. Vou botar a loja um pouquinho no forno. Então, aqui ó. Isso já tá sujo de óleo. Ó. De azeite. Que eu tava passando. Passa um pouquinho de azeite nela. Agora eu vou botar no forno pra assar. Enquanto acaba de assar ali o frango. Elas vão assar rapidinho. E a gente apronta isso aqui. Bom, meninas. Aqui tá a minha ceia de Natal. Que eu disse que ia fazer pra mostrar a vocês. Não ficou cara, tá? Fiz o mais barato possível. Temos aqui a costelinha de porco. Com batatas coradas. Um franguinho assado. Aqui nós temos uma cestinha de massa de pastel com maionese. Aqui nós temos um arroz bem bonito, colorido. Aqui nós temos... Aqui nós temos uma salada verde com manga, palmito, pepino, alface. Eu vou ter umas cebolinhas pra... Umas pimentinhas pra decorar. Temos aqui atrás... Uma farofa que tá bem bonita. E aqui nós temos... O famoso doce de abacaxi. Que eu já tenho a receita no canal. É só você irem lá que tem a receita do doce de abacaxi. Essa é a minha ceia de Natal pra mostrar a vocês. E aqui nós temos... Estamos aqui...